Olá, o Notícias da Redação desta quarta-feira está no ar com os principais destaques do interior do Estado. A manhã de hoje foi tensa no centro de Barra Mansa. Um assalto a uma joalheria terminou com troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Segundo a PM, três assaltantes armados participaram do crime. Um foi ferido com tiros nas nádegas e levado para Santa Casa. O segundo foi preso e o terceiro fugiu. As joias e relógios roubados foram recuperados. Está chegando uma das datas mais aguardadas pelo Comércio, a Black Friday. A expectativa da Fê Comércio é movimentar R$ 3,5 bilhões na economia do Estado. 38% da população do Rio deve aproveitar as promoções da próxima sexta-feira, um índice inferior ao do ano passado. Vamos lembrar, o governo federal colocou um caminhão de dinheiro na economia, tá certo? E a quantidade de dinheiro que foi transferida para esses trabalhadores foi mais do que suficiente para compensar a queda de rendimento desses trabalhadores. Então, uma parte desses recursos foi usado por esses trabalhadores para fazer a compra de eletrodomésticos. Então, não à toa, quando a gente olha para as estatísticas oficiais do IBGE, para o volume de vendas da atividade de eletrodomésticos, em setembro, que é o último registro que a gente tem, setembro foi o mês que essa atividade mais vendeu na história dela, tá certo? No caso do Brasil, no caso do Estado do Rio de Janeiro não é diferente. Então, pode ser. O que muito provavelmente aconteceu foi que esses trabalhadores anteciparam as compras de eletrodomésticos e eventualmente fariam na Black Friday. Foi enterrada hoje a ex-primeira-dama de Levi Gasparian, Alete Borchete Maia. Ela era viúva do ex-prefeito Joel Maia e morreu ontem, atropelada na porta de casa no bairro Gulf, aos 86 anos. A outra vítima do atropelamento, Lourdes Navarro, de 88 anos, também faleceu. O motorista era o marido de Lourdes, que teria perdido o controle da direção do carro ao dar marcha a ré. A delegacia de Itaperuna está investigando os responsáveis por um duplo homicídio. Mãe e filho foram mortos a tiros dentro de casa. Mônica Cristina Aleixo, de 53 anos, morreu no local. Bruno de Souza, de 32, foi levado ao Hospital São José do Havaí, mas não resistiu. Segundo a perícia, há indícios que ela tenha se colocado na frente do filho para protegê-lo. As motivações do crime ainda são desconhecidas. Em Paraty, as investigações são sobre os dois adolescentes mortos também a tiros ontem à tarde. Os jovens de 15 e 16 anos estavam numa mercearia no bairro Mangueira. Segundo testemunhas, dois homens encapuzados entraram no estabelecimento e executaram as vítimas. Até agora, ninguém foi preso. Os números da pandemia estão crescendo novamente no estado do Rio. Em Macaé, por exemplo, os testes positivos feitos no laboratório da UFRJ subiram de 9% em setembro para 41% neste mês. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação de leitos de enfermaria chegou a 40% em todo o estado. A de UTI já é de 77%. E o número de pacientes que aguardam transferência para a UTI aumentou 26% em relação a um mês. Em função desse aumento nos casos de Covid, o governador Cláudio Castro anunciou um programa de testagem em massa, mas descartou a imposição de um lockdown. Faremos um grande programa de testagem com o auxílio dos municípios e com o auxílio do governo federal, um diagnóstico precoce com exame e imagem. Então, exame do PCR e imagem, e assim nós possamos ter a condição de atender as pessoas precocemente e atendendo precocemente e diminuir a necessidade da internação. O Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal estão investigando contratos firmados pelas Secretarias de Saúde de cinco cidades da região dos Lagos. Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia e Guaba Grande e Saquarema teriam contratado empresas fantasmas para a realização de serviços na área. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 130 milhões de reais. As prefeituras informaram que estão colaborando com as investigações. O Ministério Público Estadual instaurou um procedimento que cria regras para a transição de governo em Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu. O órgão pede que os atuais prefeitos criem comissões mistas em até cinco dias. A intenção é evitar a descontinuação de serviços públicos e o extravio de documentos e processos. O Notícias da Redação de hoje fica por aqui e eu volto nesta quinta na TV e na internet. Até amanhã.